A Comissão de Constituição e Justiça esteve reunida nesta terça-feira, dia 4 de maio. Entre os assuntos em pauta, os deputados aprovaram um projeto de lei que proíbe a cobrança de débitos pendentes ou encargos relacionados a contratos anteriores por concessionárias de serviços públicos. Ou seja, de acordo com a proposta, quem assinou determinado serviço é responsável por ele. Como exemplo, a solicitação de ligação de luz em imóvel. Nada justifica que, deixando ele de pagar a conta e alugando o imóvel para outra pessoa, a Celeste vem a exigir que este último pague a conta. O projeto segue agora sua tramitação na casa. Ressalto que a proposição já foi aprovada no âmbito da CCJ e não houve emenda. A razão pela qual ratifico o meu voto anterior no sentido de admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 491.0 de 2019, pugnando no mérito pela sua aprovação na forma da emenda substitutiva global que ora presento em anexo, devendo a matéria retornar a análise que nos termos regimentais compete à Comissão de Finanças e Tributação e, na sequência, à análise de mérito da Comissão do Trabalho. O projeto de autoria do deputado Valdir Cobalchini reforça o incentivo ao turismo em Santa Catarina. A proposta prevê a instalação de placas nas rodovias que dão acesso aos municípios, informando as potencialidades econômicas e culturais das cidades. De autoria da deputada Paulinha, a comissão também aprovou o projeto que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais e proíbe a amarração ou confinamento de animais às margens de rodovias em Santa Catarina.